muito bem gente hoje nós vamos fazer um vídeo que faz bastante tempo que eu estava querendo fazer tentar ver se eu consigo fazer um bom vídeo uma boa aula que é um tema que eu tenho pensado bastante tá deixa eu pôr aqui no celular aqui vamos ver se está beleza aqui é o seguinte ó qual a relação do eca tal estatuto da criança do adolescente com Stalin tá bom primeira coisa que eu queria informar vocês né é que o o eca ele é cópia de lei cubana tá e vamos ver como é que tá cuba tá eles é cópia de lei cubana para proteger os menores tudo né a e vamos lá aqui o zói martins aqui tá 40 minutos ela colocou lá no facebook ó cubanos menores de idade condenados a 15 e 30 anos de precisão não prisão tá o crime discordar do governo tá agora agora é vocês devem estar se perguntando assim por que que o ocidente inteiro é adotou a lei do eca tá do estatuto da criança do adolescente é enviado pela onu então em 1990 foi feito o eca no brasil tá e depois de 1990 até hoje tá e eles vão destruindo a família destruindo a sociedade através desse eca estatuto da criança do adolescente tá é não é nenhuma lei que que tenha ingenuamente bons objetivos tá e eu vou demonstrar isso com as coisas que nós vamos ver e nós vamos estudar só peço que vocês têm um pouco de paciência e é um tipo daquele é o tipo de vídeo tá aqui que não vai ser fácil vocês entenderem tá né a gente vai a gente vai chegar lá tá em pavelique moro sovi tá na época de estar em 1917 tá aí vocês vão perguntar se mais que que tem a ver que que tem a ver tudo tem a ver tá o pequeno herói soviético que se tornou o mal absoluto após a perestroika muito bem menino de 13 anos foi brutalmente brutalmente assassinado pelos familiares por ter ousado testemunhar contra seu pai um agricultor rico que se opunha a coletivização recebida comum como mito por décadas e aqui é o seguinte tá eles falam palavrinhas bonitinhas mas era o seguinte eles roubavam a terra terra do dos agricultores e davam para o estado tá e aí o estado era horrível para administrar as coisas todo mundo passava fome e a imagem de pavelique foi transformada na de um traidor da família e muito dos monumentos a ele dedicados foram colocados abaixo tá então o jornalista aqui tá falando tá que ele simplesmente foi assassinado porque ele ele denunciou o pai tá e ele foi brutalmente assassinado só que eles não ele se esquece de dizer que o pai foi assassinado né pavel morozov lutou contra o inimigo né então aqui pavelique morozov e ensinou outros como fazê-lo ele se dirigiu a toda a aldeia e denunciou o pai essas frases compõem o poema soviético dos anos 1930 então e eles já colocavam né o as crianças contra os seus pais tá a favor do estado né havia uma série de outros poemas canções livros e saídas até uma ópera lírica dedicada a fazer este jovem monumentos a pavelique morozov foram construídos em toda a união soviética estalem queria inclusive erigir um monumento a morozov no coração da união soviética vizinho ao cremele morozov recebeu a carteirinha número um da organização juvenil soviética dos seus pioneiros desenrolou-se um verdadeiro culto do menino na união soviética bom aí você imagina né que todos os pais ficaram reféns das crianças né se alguma dessas crianças desce na bola na cabeça deles denunciar os pais já viu que aconteceria né exemplo de lealdade máxima pavelique diminutivo de pavel morozov nascido em 14 de novembro de 1918 era um menino de três anos de idade proveniente de uma aldeia siberiana distante o goeira se móvica ele foi brutalmente assassinado no início dos anos 1930 junto com seu irmão mais novo feodor o governo soviético classificou ocorrido como um homicídio de classe pavelique que era um jovem entusiasta do comunismo tornou-se vítima da cada uma da camada mais rica e anti-soviética da aldeia os culacs camponeses ricos que desde o império russo usavam trabalho assalariado em suas terras bom aí o jornalista começa aqui com aquela ladainha que a gente já sabe né os perversos proprietários de terra né era a época da grande reforma da agricultura soviética e um novo sistema de fazendas coletivas causava insatisfação generalizada especialmente outros camponeses mais abastados a história de pavel foi explorada pelas autoridades como exemplo de lealdade máxima e sacrifício pelo partido segundo a narrativa oficial pavelique que teria desafiado abertamente o pai e avô que escondiam trigo ao invés de entregá-lo ao estado juntamente justamente no momento em que o sofrimento de grãos era de vital importância para a rússia soviética o menino se apresentou para testemunhar em tribunal contra os familiares e apresentou uma denúncia contra o pai que foi considerado o culpado pelas acusações de corrupção e preso assim membros de sua própria família e outros culá que se decidiram se vengar e matar o jovem ativista o plano foi executado pela avô de pavel e por seu primo que saqueou as crianças até a morte em uma floresta vizinha a aldeia em seguida os dois assassinos foram condenados à morte enquanto outros envolvidos foram presos delator número 001 essa versão oficial dos eventos não foi contestada por décadas até que a perestroica de gorbachov no final dos anos de 1980 quando o herói se transformou de repente em traidor no livro informe 001 tem o mito de pavelok morozov morozov em tradução livre informante 001 um escritor de acidente que emigrou para o meu sujeito e retratou o primeiro pioneiro número 1 como delator número 1 essa biografia mostrava o menino de modo negativo como traidor de seus parentes mais próximos e gostava de fazer jogo sujo com os outros inclusive a própria família segundo dirigir no cove pavel não era sequer pioneiro e homicídio teria sido apenas uma provocação da polícia secreta que queria transformar a morte do menino em caso político e criar um herói ou seja foi morto pelos próprios comunistas né e as afirmações hidroginove cove foram posteriormente criticadas mas na época em que foram feitas foram recebidas com entusiasmo pela imprensa na união soviética que tornava mais livre com a política em grasnot de inglês chove e tinha sede de sensacionalismo e surgiram também novas canções do garoto da famosa banda de rock crematório nela pavel não era herói mas uma espécie de demônio um mal inestirpável que transita na rússia de uma época a outra e alguns dos monumentos amor ozove foram demolidos e todavia a glorificação de repente transformou em demonização chocou muito soviéticos especialmente aqueles que haviam conhecido pavel pessoalmente e estavam vivos a imprensa pública publicou uma carta aberta da primeira professora de pavel larisa isakova ela escreveu sobre o pai de pavel acusando de corrupção era presidente do conselho local e que abusava de bebidas de bebidas alcoólicas e batia na mulher e aceitamos a revolução aí as ideias de elite lenin com todo o coração sonhamos sonhávamos com a igualdade a fraternidade e o comunismo e assim o fazia paveli que escreveu ela recordando a luta contra os os culacos ou seja ele já pegou e matou os pais né por influência da escola tá por isso dessa professora por sinal né e muitos erros os culacos não perseguidos injustamente mas muito era exploradores horrendos eles não permitiam que os camponeses pobres entrassem fazendo as coletivas porque não queriam perder mão de obra barata bom então tá aí né isso aí não é tão importante tá agora continuando aqui né a gente vai no livro 1984 tá no livro 1984 George Orwell né ele é é convidado no por uma mulher para arrumar a pia da cozinha né e ela entra e ele entra na na casa da mulher e encontra algumas crianças vamos ver estavam largados pelo chão e sobre a mesa via-se uma confusão de pratos sujos de livros de exercícios com as orelhas dobradas as paredes assentavam bandeiras vermelhas da liga da juventude e dos espiões e um pôster em tamanho natural do grande irmão sentia-se o tradicional cheiro de repolho cozido comum ao prédio inteiro só que temperado por um fedor ainda mais pronunciado de suor que percebia-se a primeira farejada embora fosse difícil explicar porque era o senhor de uma pessoa ausente no momento em outro cômodo alguém utilizava um pente um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que continuava saindo da teletela são as crianças disse a senhora parson lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta ainda não puseram os pés fora de casa hoje claro que ela tinha o hábito de deixar as trazes pela metade a pia da cozinha estava cheia quase até a borda de uma água imunda e esverdeada cujo cheiro de repolho era simplesmente insuportável aqui o que tem para para grifar né é esse aqui ó lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta e quer dizer a mãe tinha medo das crianças tá o início se ajoelhou examinou o cotovelo do encanamento detestava ter de usar as mãos e detestava ter de se abaixar coisa que sempre podia provocar um acesso de tosse a senhora parson observava sem saber o que fazer é claro que se o tom estivesse em casa resolvia o problema num instante de cela ele adora fazer esse tipo de coisa é muito habilidoso tom parsons trabalhava com o winston no ministério da verdade era um sujeito gordinho mas diligente tá vamos vamos anotar o nome desse cara aqui ó o winston é o é o que tá na casa lá com a mulher é o herói do livro 1984 né e aqui parson é o cara que eu quero que vocês prestem atenção é um sujeito gordinho mas diligente de uma estupidez paralisante um monteado montado de entusiasmos imbecis um daqueles burros de carga absolutamente submissos e dedicados de quem dependia mais até que da polícia das ideias a estabilidade do partido aos 35 anos acabaram de ser excluído contra a vontade da liga da juventude e antes de ingressar na liga da juventude conseguiram permanecer com os espiões um ano mais que a idade prevista nos estatutos no ministério desempenhava alguma função subalterna que não tivesse a inteligência como requisito por outro lado porém na figura de proa no comitê esportivo e em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias manifestações espontâneas campanhas economia e atividades voluntárias em geral com discreto orgulho entre uma e outra baforada do seu cachimbo anunciava para quem quisesse ouvi-lo que tivera participação no centro comunitário toda santa noite ao longo dos últimos quatro anos um cheiro opressivo de suor uma espécie de testemunho consciente da vida estinuante que ele levava acompanhava onde quer que fosse impregnava o lugar mesmo depois de ele ter saído a senhora tem uma chave inglesa indagou o winston tentando soltar a rosca do cotovelo uma chave inglesa repetiu a senhora parsons tornando-se no mesmo instante invertebrada não sei não sei pode ser que as crianças perguntas ouviu-se o tropel de botinas e outra clarinada no pente quando as crianças desenromperam na sala a senhora parsons apareceu com a chave inglesa o winston deixou escorrer a água e tirou com repugnância o chumaço de cabelo humano que entupiram o cano limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para o outro aposento mãos ao alto derrou uma voz selvagem um garoto de nove anos até grifar aqui bonito e com cara de brigão surgira de trás da mesa e ameaçava com uma pistola de brinquedo enquanto sua irmã menor uns dois anos mais jovem imitava utilizando um pedaço de madeira ambos trajavam os calções azuis a camiseta cinza e os ensos vermelhos de amar no pescoço que compunham o o uniforme dos espiões o ensergueu as mãos acima da cabeça mas com uma sensação incômoda o jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira você é um traidor gritou o menino é um criminoso do pensamento um espião eurasiano eu acabo com você vaporizo você mando você para as minas de sal de repente as duas crianças estavam pulando em volta dele gritando traidor e criminoso do pensamento a garotinha imitando o irmão em todos os movimentos por alguma razão aquilo era um pouco apavorante como as cambalhotas dos filhotes de tigre que não tardarão a crescer e tornar-se devoradores de homens havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do garoto um desejo bastante óbvio de bater o dar chutes em Winston e a consciência de que não faltava muito para alcançar o tamanho suficiente para fazer isso ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade pensou Winston o os olhos da senhora Parsons e o nervosamente de Winston para as crianças e destas para ele a luz mais clara da sala de estar ele reparou não sem interesse que de fato havia poeira acumulada nas rugas do rosto dela eles fazem tanta algazar disse ela estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento estou ocupada demais para levá-los e o tom não vai chegar a tempo do trabalho porque a gente não pode ver o enforcamento rugiu o garoto com seu vozeirão a gente quer ir no enforcamento a gente quer os praticantes de crimes de guerra seriam enforcados no parque naquela noite lembrou-se Winston isso acontecia aproximadamente uma vez por mês e era um espetáculo muito popular as crianças faziam questão de que os pais as levassem para assistir despediu-se da zona Parsons e avançou para a porta mas não dera seis passos no corredor quando algo atingiu na nuca com uma pancada extremamente dolorosa e foi como ser espetado com um pedaço de arame incandescente o instruirou-se a tempo de ver a zona Parsons arrastando filho apartamento adentro enquanto o menino aguardava guardar um estilingue no bolso tá provavelmente o menino pegou uma bolinha de gude e deu uma estilingada de uma com uma bolinha de gude na cabeça do o Winston tá quando está em trovejou o garoto enquanto a mãe fechava a porta mas o que mais impressionou o Winston foi o olhar de pânico impotente estampado no rosto cinzento da mulher vamos lá pânico impotente coisa que os professores e pais estão hoje com isso né de volta ao seu apartamento passou depressa diante da teletela e tornou-se a sentar-se à mesa ainda massageando a nuca a teletela já não transmitia música em vez disso uma voz militar sincopada com crianças daquele tipo pensou o Winston aquela infeliz mulher deve levar uma vida de terror mais um ou dois anos e eles começariam a vigiá-la a mãe em começariam a vigiá-la noite e dia em busca do menor sintoma de inortodoxia quase todas as crianças eram horríveis atualmente todas as crianças eram horríveis atualmente o pior de tudo era que por meio da de organizações como a dos espiões elas eram eram transformadas em selvagens e incontroláveis e de maneira sistemática e nem assim mostravam a menor inclinação para rebelar-se contra a disciplina do partido e pelo contrário adoravam o partido e adoravam o partido e tudo que se relacionasse a ele as canções os distilhes as bandeiras as as marchas os exercícios com rifles de brinquedo as palavras de o de ordem oculto ao grande irmão tudo isso para elas era uma espécie de jogo sensacional toda a sua ferocidade era voltada para fora dirigida contra os inimigos do estado contra os estrangeiros os traidores os sabotadores os criminosos do pensamento chegava a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem temessem os próprios filhos e com razão pois era raro que uma semana se passasse sem que o times trouxesse um parágrafo descrevendo como um pequeno bisbilhoteiro herói mirim era a expressão usada com mais frequência ouvira as escondidas os pais fazer algum comentário comprometedor e os denunciar a polícia das idéias a ferroada do projeto lançado pelo streaming já não doíam e se pegou a caneta sem muito ano perguntando se encontrar alguma coisa para escrever muito bem é o diabético nossa enquanto quanta mensagem depois aqui em e apagou a bom aqui o seguinte ó mais pra frente no livro tá essas mesmas crianças houve o o senhor parço lembra que eu falei eu falei para guardar o o nome do e onde é que tá aqui aqui o nome do senhor parço tom parço lembra então essas crianças e o tom parço que era um belo de um de um de um de um idiota coitado dormindo e e falando mal do outro partido sonhando e falando só falando dormindo e aí ele denuncia o o o senhor parço e o senhor parço é executado tá certo bom e agora a gente vai para um outro né que é a fuga do campo 14 tá a dramática jornada de um prisioneiro da coréia do norte rumo à liberdade é uma autobiografia tá de um do um do menino que nasceu no campo de concentração da coréia do norte e e esse menino ele conseguiu escapar e ele conta a história né vocês podem baixar pela internet tá e ele conta a história e uma das coisas que ele se arrepende amargamente que ele nunca se recuperou né foi ele ter denunciado a mãe e o irmão e ter visto a mãe e o irmão a mãe ser enforcada né e o irmão ser fuzilado na frente dele no campo de concentração né foi na aqui ó fuga do campo 14 a dramática jornada de um prisioneiro da coréia do norte rumo à liberdade no ocidente e aí ele conseguiu pular a usa o arame farpado eletrificado e ele consegue escapar e depois de muitas peripécias consegue chegar nos estados unidos para contar a história dele né muito bom e e continuando a a história aqui que o eca tem a ver com com o estatuto da criança do adolescente tem a ver com está ali com stalin tem a ver isso aí que vocês estão vendo tá eles colocam as crianças contra os pais e as mães para é destruir a família a única família que que a criança deve ter é o partido tá e e e todas essas transformações que vocês vocês vêm na na sociedade brasileira com todos esses problemas toda essa degradação é devido a destruição da família proposital né as e as Bernardes da vida com aqueles programas que passam funk em horário que criança tá assistindo e muitas outras coisas desse tipo é tudo com intenção de destruir a família né e o o o ápice que eles que eles acham né a coisa mais bonita que eles acham né é quando um filho denuncia o próprio pai a própria mãe tá bom então é vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui deixa eu pôr um joinha aqui para mim também né opa já coloquei quem for chegando por favor de joinha tá é e esse é o vídeo que eu deixo para vocês tá espero que é se inscrevam no canal divulgue o vídeo deixa alguma 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 algum pensamento aí se vocês gostaram do vídeo que o que que vocês acharam da minha das minhas reflexões né que a pergunta é a seguinte né vocês sabiam que teve um menino que denunciou os pais e que fizeram estátua e foi considerado um herói nacional comunista pelo próprio Stalin né que não fala data né não fala a data não fala a data é o monumento que virou um parquinho de criança e os jovens pioneiros visitando onde foi encontrado o corpo do Pavelik Morozov tudo a ver quando o gabinete procurador-geral da rússia recebeu o pedido para reabilitar os condenados pelo assassinato de Pavel há 20 anos rejeitou-se o pedido o veredito foi reafirmado pelo Supremo Tribunal confirmando assim os princípios fundamentais da versão soviética dos acontecimentos muito bem então tá aqui né o herói soviético que denunciou os pais para o partido e os pais foram mortos por causa da denúncia dele e fizeram estátuas uma estátua e foi cultuado como um herói nacional soviético e e aí né nós temos aqui o o 1984 que com a na com o que o jorge óleo é é fala sobre as crianças né da distopia que ele criou né e como as crianças eram todas elas eram os espiões mirins do estado que era uma grande honra ser isso né e depois nós temos o a fuga do campo 14 onde o menino né que conseguiu escapar do campo de concentração da Coreia do Norte na sua história ele diz que tem uma coisa que ele se arrepende amargamente que foi denunciar a mãe que foi enforcado e denunciar o irmão que foi fuzilado para os comunistas como os traidores né aí vocês vão perguntar mas qual que é a relação com o estatuto da criança e do adolescente a relação meu caro é que o mesmo objetivo tá é o mesmo objetivo é é colocar é fazer é fazer das crianças e jovens essas essas esses meninos delinquentes que que denunciam os pais e que é o contra o partido e e fazem com que as crianças se tornem inimigas da família inimigas do pai e da mãe tá que é o grande objetivo do comunismo que é destruir a família né bom então é isso gente eu deixo aí para vocês o vídeo se inscrevam no canal divulguem o vídeo deem joinha e muito obrigado e até a próxima a próxima